Acho que os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao vigésimo colocado do ranking, o primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card, lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição, pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas. E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez, vídeo de Jurassic Survival, galera, o vídeo de hoje está espetacular, porque é um vídeo de dicas, entendeu, eu sei que muita gente já sabe, mas tem muita gente que está começando o jogo agora e não sabe, então eu vou estar trazendo para vocês aí a melhor forma de você subir o seu nível e subir o seu XP rapidamente, galera, se você tiver foco, você sobe muito rápido e consegue desbloquear as paradas todinhas aí, galera, ó, vocês verem o que eu já desbloqueei aqui, o jogo está ficando top para mim, galera, ó, eu quase não tenho tempo para jogar, vamos colocar aqui, eu estou no level 25, pulando para o level 26, tá, galera, e eu vou subir de nível junto com vocês aí, explicando essa dica aí, tá, galera, vamos botar um acelerar aqui, galera, antes de tudo, eu gostaria de pedir 1500 likes nesse vídeo, eu acho que vocês conseguem ajudar o Tubarão nisso daí, beleza, e deixa a inscrição de vocês aí, marca o sininho se não estiver recebendo notificação, porque o YouTube está zoado, está zoado, está prejudicando o Tubarão, beleza, galera, vamos entrar aqui, galera, se liga na estratégia que eu vou passar para vocês, você vai entrar na pedreira 1 e na floresta 1, somente isso, somente isso, da sua base para lá, você vai gastar, se eu não me engano, vai gastar um total de 15 de energia, tá, eu, ó, eu estou levando esse taco aqui, galera, que eu já desbloqueei, a arma mais forte que você tiver é melhor ainda, tá, galera, eu já tenho os pratinhos aqui, ó, de abacaxi, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos aqui, ó, opa, vocês tem que vir agachado aqui, primeira coisa, é matar todos os inimigos que tem aqui, tá, todos, pega por trás deles aí e vai que vai, galera, vai que vai, ó, pega aí, ó, show de bola, vai pegando os itens dele, vamos lá, pega aquele outro ali por trás ali, ó, galera, sempre no esqueminha aqui por trás deles, olha a quantidade de zumbi que tem ali, ó, e repara que cada porra que tu dá, cada zumbi desse que tu mata, zumbi, porra, que zumbi, tuba, dinossauro, galera, tem o XP de acordo com o nível dele, tá, cara, de acordo com o nível dele, você ganha um XPzinho ali, ó, beleza, eu vou jogar tudo para lá, galera, porque eu não quero isso aqui, só, só essa comida aqui que eu vou querer aqui, ó, e vamos jogar para lá, beleza, 90 e pouco, aí agora o que a gente tem que fazer aqui, galera, o que a gente tem que fazer aqui, ó, pega as frutas aqui, ó, pega a fruta, todas as frutas que der para pegar aqui, tu vai pegando, porque, ó, tu ganha 10 XP, cada coisinha que tu pega aqui, tu ganha 10 XP, ó, tá vendo, o que aqui, tá vendo um, um muquiraninha aqui, um dinossaurozinho, um muquiraninha aqui, beleza, show de bola, você tem sempre que estar se alimentando, tá, sempre se alimentando, fica sempre full ali, porque vai te ajudar demais, agora a gente vem aqui por trás dele aqui, ó, provavelmente a gente vai chamar a atenção do outro, mas já vai pegar o lugar aqui, ó, a ver o miudinho de miudinha de boa, beleza, sabe qual eu gostei desse jogo aqui, ó, servimos de nível, tá, galera, o que eu gostei desse jogo aqui é que se você mirar em um, começou a bater ele, você vai até o final, pelo menos comigo tá sendo assim, tá, galera, não sei o que vocês aí deixaram no comentário, de novo, ó, galera, vamos vir por trás desse aqui, que é o miudinho, aquele outro miudinho, vai ver, ó, já detonamos ele, beleza, show de bola, ó, já era, caiu aqui, ó, vamos, ó, vamos pegar logo esse aqui, galera, vamos pegar logo esse aqui por trás aqui, a estratégia é você matar primeiro eles, tá, mata primeiro eles aí, ó, tá vendo todo mundo aí de uma vez aí, é, é, moleque, esse jogo tá difícil, cara, tá difícil, então, vocês pegam uma roupinha aí, beleza, show, pega aí tudo do candango aí, e vamos que vamos, ó, vamos pegar aquele ali por trás ali, hein, vamos fazer o seguinte, vamos comer nossas frutas aqui, vamos ficar full aqui, ó, ó, isso aí, a grande estratégia é essa, vem por trás dele ali, que você, por trás, galera, ó, quando você vem agachado aqui e dá uma porrada nele sem ele te ver, sacanagem, é, 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 sacanagem que o miudinho veio ali e atrapalhou, quando você vem por trás dele e dá uma porrada, você tira muito dano dele, cara, tira muito dano, tá, e isso ajuda demais, ó, ó lá, ó, como é que complicou, vou deixar no automático aqui, ó, eu tenho comida aqui, ó, que eu vou levar vantagem em cima dele, ó, tá vendo aí, se você não tem comida aqui nessa base ali, você se estrepa, galera, vamos pegar isso aqui, que a gente vai precisar disso daqui, beleza, pega o soco, rapaz, tudo que tem aqui a gente vai pegar, cara, tudo que tem aqui a gente vai pegar, só a mochila que eu não vou pegar, tá, galera, a mochila eu não vou pegar, beleza, eu sei que tem um caixote pra cá, vamos pegar aqui, show, beleza, vamos jogar tudo nesse caixote aqui, no final, tipo, que você limpou a parada toda, galera, você vem aqui e pega novamente, tá, vamos deixar o soco, ah, não, isso aqui deixa aqui, isso aqui a gente bota pra lá, vamos usar essa parada aqui, beleza, show de bola, aquela carne ali, galera, eu vou usar o kit aqui, porque aquela carne ali eu vou botar pra fazer mais, tá, galera, aí aqui tu vem e pega as paradas aqui, show de bola, esse candanga que ficou aqui, ó, vamos pegar esse aqui por trás aqui, ó, é rápido, tá, galera, uma média de 10 minutos ou até menos e você consegue zerar essa parada aqui, tá, galera, vamos abrir outro caixote aqui, abrir os caixotes, tu vai abrindo e vai jogando as paradas dentro do caixote, tá, galera, só pra você depois poder fazer a limpeza, ó, água, água é muito importante, vamos jogar água pra cá, vamos jogar essas paradas pra cá, beleza, show de bola, cadê, vamos futucar aqui que a gente vai chamar os dinossauros aqui, a gente pega e detona eles aí, ó, olha isso, vamos pegar logo esse aqui que tá sozinho aqui, ó, eles ficam em bando, galera, eles ficam em bando, mas ficam alguns ali sozinhos ali quando você destrói o bando, tá, galera, vamos lá, ó, frutinho aqui, não vou pegar fruta agora porque quem vai fazer esse serviço aqui não vai ser eu, vai ser o automático aqui do jogo aqui, ó, galera, olha isso, ó, beleza, tá vendo aí, galera, ó, tô no nível 20, deixa eu colocar aqui, tá, tô no nível 20, eu tava no nível 25, subi no nível 26, bem provável da gente conseguir de repente, galera, vamos botar na automática agora e a gente vai fazendo a machadinha, a picareta, tudo com o jogo vai te fornecer, tá, galera, e nisso tu vai subir no XP, ó, essa pedra ali, ó, tu vai 10, cada porrada que tu dali é 10 e vai subir no nível, galera, vai subir no nível e aí você vai conseguir desbloquear várias coisas, tá, várias coisas mesmo, vamos colocar aqui você, ver que você vai desbloquear aqui, ó, eu tô no nível 26, no nível 27 a gente desbloqueia aqui, ó, armadilha com fio de ativação, machadinho de ferro, picareta de ferro, tá vendo aí, galera, que a gente desbloqueia aqui, é top, é top, a gente desbloqueia tudo aqui, essa é a grande estratégia do jogo aí, beleza, vamos lá, vamos com tudo aqui, ó, a gente vai pegando tudo que tem direito aí, ó, e só pegando tudo, você deixar no automático só fica vigiando, galera, porque toda hora aparece boot, e o boot bate doído, mano, o boot aqui é difícil, então você tem que sempre ficar olhando ali pra você fazer seu almoço aí, tá, galera, quebrou a ferramenta ali, ó, quebrou a picareta, você vem aqui, ó, vai lá no começo lá, ó, galera, vai lá no começão lá, e bota aqui, ó, pra produzir uma picareta, tudo com o recurso que você já pegou ali, entendeu, essa é a grande estratégia aí pra quem tá começando no jogo aí, entendeu, subir XP muito rápido, então vamos limpar essa pedreira nível 1 aí, galera, e quando você tiver com a qualidade maior aí, tiver jogando bem melhor, vocês podem ir na 2, podem ir na 3, que é o XP mais carne de pescoço, é mais top, entendeu, aí vocês chegam no nível 90 rapidão, nível 100, e vamos que vamos, né, galera, vamos que vamos, o interessante aqui, galera, é isso aqui, ó, o bloqueio, galera, não dá pra você ver, né, cara, ó, ó lá, bateu um soninho aqui, galera, apesar de ser de manhã, eu tô acordado agora, e já tô com sono, ó, 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 beleza, pegou ali de boa, vamos ver aqui, ó, vamos ver as paradas que abriu pra gente aqui, ó, tem esse baúzão aqui, ó, sinistrão, não sei se tem essa parada aqui no jogo, ó, não sei, tem a bereta, isso aqui é o, esse tem no jogo, galera, esse tem no jogo, isso aqui é o esmagador de crânio, mano, isso aqui é o que? Cerveja, ô, moleque, cervejaria, cervejaria, né, cara, rede, aí, tem até rede pra dormir, galera, dá uma descansada aqui, aqui, armadilha de urso, pô, tem urso no jogo, galera, barra, aí tem aquele kit médico aqui, beleza, chuva de bola, ó, aí, bancada de armeira no level 30, vamos lá, vamos com tudo aí, ó, que a gente vai pegando tudo sem direito aí, galera, e vamos subir no XP, ó, galera, ó, tamo quase, porra, tá muito claro ali, ó, tamo quase finalizando o nível 26, acredito eu que aqui mesmo, que tem muita coisa, cara, então você sobe um nível e meio, cara, cada invasão, aí você para pra analisar, se você fizer as contas, todo dia, você pegar 3 dessa daqui, tu sobe 1, 2, 3, tu sobe aí 4 níveis, aí tu divide por 100, pra você ver quanto que você faz aí, quantos dias você fica full, cara, 3 dias, é muito, é muito de boa aqui pra vocês aqui, tá, galera, muito de boa mesmo, e vamos lá, vamos lá, vamos produzir outra picareta aqui, porque aqui a gente tá na pedreira, então a gente precisa de, e eu tô correndo atrás disso daqui, galera, eu tô correndo atrás disso daqui, deixa eu atender o telefone aqui rapidão, tá? Voltei, galera, voltei aqui, beleza, vamos lá, vamos lá, ó, eu não sei o que, depois vamos ver ali o que bateu na gente ali, galera, foi um boot, ó, galera, ó, eu não tava no jogo ali, deixei na automática aqui pra poder atender o telefone, ó, vem as paradas maneiras aqui, ó, isso aqui a gente quer, pedra a gente quer também, pano, essa pedra aqui, cara, já pegou uns 20 pedras, vou botar no lugar dessa água aqui, vou beber essa água aqui, galera, vou beber essa água aqui, esse negócio aqui, beleza, show, machadinho, beleza, opa, vamos dar um mijão nele, galera, vamos dar um mijão nele, primeira vez que a gente mija nele, hein, galera, ó, ó, aí sim, dá uma capa top, né, galera, mija nesse otário aí, mija nesse otário aí, vamos comer aqui a parada aqui, vamos botar na automática aqui, vamos que vamos, galera, vamos que vamos, que aqui em casa é sinistro pra gravar, cara, toda vez que eu tô gravando, tem uma parada pra interromper, cara, impressionante, vamos lá, vamos lá, nível 26, eu não sei, cara, acho que ainda falta muita coisa pra chegar no nível 27, mas vamos lá, vamos lá, 3 paradinhas dessas que vocês invadirem, vocês conseguem 4 níveis, então vocês fazem as contas aí de vocês aí, quanto vocês conseguem no final do mês vocês ficarem, acredito que dá até pra ficar ruim um mês, tá, galera, mas tem que jogar direto, eu que não tô jogando direto, já tô no nível 26, imagina vocês aí que jogam direto aí, são carne de pescoço, mais boladão que o tubarão, chega mesmo, chega com violência mesmo, beleza, show de bola, vamos ter que botar umas paradinhas no caixote ali, hein, galera, primeiro caixote que aparecer aí, a gente joga umas paradinhas pra lá, pra gente poder ficar de boa aí, beleza, e vamos lá, galera, vamos lá, galera, eu não consigo pegar o ovo do dinossauro lá, cara, só pego casca de ovo, cara, pô, tá acontecendo o que, tá acontecendo isso com vocês aí, cara, tá faltando só o ovo lá pra gente fazer a nossa coleção lá, e eu vi, não é interessante trocar no vento não, hein, cara, porque aquilo ali é chatinho de ficar pegando ali, você ficar indo lá no T-Rex lá pra poder pegar aquelas paradas lá, galera, fica uma parada aqui pra trás aqui, ó, galera, opa, um banho seria bom, hein, tubarão tá fedendo a peixe aqui, hein, galera, ah, já sei, ó, galera, já sei, vamos tirar uma pedra dessa daqui, beleza, show, a gente tira uma pedra dessa daqui, deixando automático aqui, galera, um bastão desse daqui, se tu tiver nesse nível aí, limpa de boa uma floresta nível 1 e uma pedreira nível 1, tá, galera, isso é pra você subir XP, que é a mais fácil, tá, galera, quando você tiver mais experiente no jogo, você arrebenta, tá, recebemos de nível, nível 27, tá, galera, top demais, vamos lá, vamos lá, aí, ó, veio o boot aqui, ó, o boot no nível 1 só vem com essas paradinhas ali, cara, a gente pega ele brincando aqui de boia, a gente arregaça ele, galera, arregaça ele, top, vamos lá, ó, o que ele tem pra gente aí, ó, galera, olha o que ele tem pra gente aí, aí sim, galera, joga pra lá, joga pra lá, pega aqui, é, moleque, beleza, beleza, vamos botar aqui no, vamos jogar as paradas aqui, que aí a gente consegue limpar de boa aqui, ó, essas paradas aqui, opa, não, isso aqui a gente vai pegar, vamos pegar, opa, vamos usar aqui, ó, galera, ó, vamos ficar full aqui, porque se vier, a gente tá tranquilão, de boa, tranquilão, suave na nave, vamos jogar essa parada pra lá, beleza, show de bola, tomando cachorro aqui, depois a gente tem que voltar aqui, hein, galera, não pode esquecer, né, senão dá ruim, galera, viu aí, nível 27, se você sobe quase 2 níveis, cara, vou ler, você for 3 vezes, você sobe 5 níveis, cara, com certeza você sobe 5 níveis aí, vamos que vamos, tá, galera, vamos lá, vamos zerando aí, ó, quando ele falar não dá pra pegar mais nada, porque nós zeramos aí, eu encerro o nosso vídeo aí, tá, galera, essa é a estratégia pra você subir, x-space, subir de nível rápido e detonar os inimigos aí de boa que vier, cara, vamos lá, boa, show de bola, opa, aí sim, tem muita coisa ainda, tem muita coisa aqui nessa pedreira aqui, beleza, show de bola, mais pra frente eu vou trazer subir XP invadindo a nível 2, tá, pedreira no nível 2 pra vocês verem como é que funciona lá, tá, galera, pra falar a verdade, eu ainda nem fui lá, tá, nem fui lá porque eu tô procurando subir XP, meu foco é subir XP e o que eu tenho de recursos aqui tá ótimo, cara, tá ótimo, não tá ruim, tá, não tá ruim, vamos lá, beleza, quebrou aqui, ó, quebrou a machadinha, vamos fazer outro aqui, cara, por que a gente faz outro aqui? Porque ele tem recurso, cara, que nós mesmos pegamos aqui no jogo, tá, então vamos lá, galera, vamos lá, isso aí, show de bola, pega aí, ó, pega essas pedras aí, vamos que, vamos que, aqui, né, galera, vocês sabem que aqui é insanidade pura, beleza, tá acabando já, galera, tá acabando já, vamos ver pra onde que ele tá indo, porque eu vi que tá pegando a pedra ali, ó, ah, vai lá em cima, lá, lá em cima, lá tem a que eu quero, cara, essa que eu quero ali, ó, tô com 12, vou puxar 15 pra poder fazer nossos ferros lá, né, galera, pra poder fazer o piso, conseguir botar o jipe lá pra montar o jipe, né, cara, que o jipe a gente vai precisar, tá, galera, do jipe pra poder invadir as paradas aí, é, moleque, e vamos que vamos, quebra tudo aí, ó, galera, zeramos aqui, beleza, pegamos todos os recursos aqui no jogo, esse é o modo desse bicho espia, mata os, os dinossauros, depois deixando o automático, valeu, vamos junto, abração, foi, fui não, galera, apareceu aqui um boot aqui, ó, vamos sapecar ele aqui, galera, vamos sapecar ele aqui, ele bate mais rápido com aquela paradinha ali, né, galera, então, vamos lá, vamos ver o que ele tem aqui pra gente aqui, tem a picareta aqui, opa, tem uma comidinha aqui, ó, vamos comer, vamos comer aqui, ó, ficamos sem, bota essa parada pra cá, joga pra lá, joga pra cá, beleza, show de bola, vou jogar umas pedras pra lá, galera, beleza, vou ficar com índice de pedra, corda, isso aqui, galera, vou jogar uma machadinha pra lá, não preciso dar uma machadinha, joga pra cá, opa, veio essa parada ali pra gente ali, show de bola, beleza, e aqui, galera, do boot a gente não precisa mais nada, beleza, vou encerrar aqui, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tamo junto, abração, foi!